Hoje o nosso tema era o que aconteceu na igreja. Na igreja, por acaso, acontece muita coisa que vocês não sabem. Para quem não vai na igreja, não sabe. Eu que vou na igreja, sei. Mas há coisas que me deixam indignado, completamente indignado. Você vê, por exemplo, fora do país, as outras igrejas são bem organizadas. Você é o wiki, trabalha no piano, tatuagem até no dedo. Você vê brinco, é brinco, tá lá. Trabalhando o quê? Na banda, na baterista. Me espeta uma argola. Pô, o pastor da vicocorte. Aí porque o importante não é a palavra, ou seja, não é o quê? É a palavra. É a união, a ligação com Jesus. Mas toda a igreja... Você vai, por exemplo, aqui no Brasil, você vai ver, membro da igreja. Tatuagem é tatuagem. E tá aí, tá bem. Tá na igreja, tá no culto. Você aqui, tem umas bruxas aqui, tem uma tatuagem aqui da putaria. Quando sabe que tá aí na igreja, é, tem que meter um, quer que tapa. Porque se você não tapa, senta à frente, vai ver. É, você é uma puta, essa irmã. É, essa irmã não é que fodeu com você. É complicado, tá vendo? Aqui na nossa igreja, as coisas não acontecem tal como acontece lá fora, não. É diferente. E você vê, por exemplo, os grupos corais de fora, grupos corais. O maestro vem com o fato. Fato. Perfume é perfume. Os próprios membros também estão aí. Fato. E depois o maestro compassa com um pau. Aquele pau chama-se batuta. Fica aí pra batutar. Meu irmão, aqui em Angola não. Você vê, maestro, vem com a camisa bem marrotada. Sapato, já essa brincadeira aqui, só lá, já abasou. Só o pau que tá no pé. E ele não compassa porque não, qualquer... é dedo. Dedo é aquele dedo que foi com ele na obra, cimento não saiu, lavou, mas depois essa brincadeira tá cheia de baúca, ele tá mesmo aí com o dedo dele. Se ele for do país, não é preciso dar nota, ele já sabe as notas. Só letra O. Você se arrepende? O. Com letra O. 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 Só letra O. Você também, você que tá aí sentado, você começa a ver, é só letra O, letra O tá de entrar na mente, tá de falar. Você com letra O já tá ventando, o próprio O tá de falar, ô satanás se arrepende, ô fiticeiro se arrepende, ô bruxo, só letra O. E ele fica, eu tava na letra O, uma hora brincar com o O. Muito bom. É só O. Você entende, Che? Se a letra O está assim, nem me ajude se fosse abecedário completo. Todos vocês vão cair na igreja. Com a letra O. E depois tem uma nota que você fez que vem com um O diferente. Só beijar com O, você está sentindo aquele OG que vai te matar. Você entende? O 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 E depois o nosso grupo coraí ainda entra em marcha. Lá não, está a ver com o fato que cada um no seu lugar sentou. Não é lá marcha, aqui não, é fila. Só vê, hum, 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 hum. Só na brincadeira da marcha você já começa a ouvir vozes. Mamãe Maria está a me pisar. A outra bruxa, estou a te pisar, avança, estou a te pisar, estou a te pisar. Começa a me estressar. No momento da marcha, estão aí a discutir. Também é tipo, todos me demoram com o púlpito. É olhada atrás da olhada. Chegam lá na frente do púlpito, já estão lá na frente e se comportem. Não. Você vê aí marcha. Começa a me tentar, vai ver. Somos a grande púlpita. Somos a grande púlpita. Somos a gente. Lá vai. Isso é no coração dela, não é? Você mesmo, irmão. Você se mete mais na cabeça, meu Deus. Na nossa igreja acontece muito, mambo. Malaique. E aí, a...